Tudo bom? Na paz vou bem, nem vem com o perreco Quem treme nada além das ruas Pra responsa, quem quer alcançar Tem que lutar, vamos lá Essa eu vou ver, envolve logo meu nome Sou Zonaçu, sou programado pra morrer Sei que é comum, levar alguns tombos Vamos, nada como um bom rap no morro Que louco, não vou deixar a tristeza Subir pra cabeça, vou nessas Vou comandando o som Por onde eu passo, enfim, já sofri Não desisti, na fé de Deus eu vou seguindo Forte, quem me conhece bem Sabe, só falo o que sei Naquelas de quem sempre age Cultura cresce assim O compromisso diz O rap fará mais requinte Vem de Dubai, Dubai pro povo Não quero ver de novo Vazilha sem vai, armas de fogo Maloca é favela Muitos querem ser dono dela Ambos juntos a despreza Ter um bom mar é mosca branca Se marcar, vão dizer que você só sabe reclamar Nada mudou por aqui Ganso, vinte, zé, vou ouvir Salve-se, um passo e falso é o fim Ninguém resolve teu problema É óbvio que o sistema é cruel Seu peso por errar o céu Então, só pra valorizar nossa cultura Ladrão, segura, irmão É a pura visão Um, dois, três, quatro Chega como eu fiz E seja respeitado Mas é assim Então, só pra valorizar nossa cultura Ladrão, segura, irmão É a pura visão Um, dois, três, quatro Chega como eu fiz E seja respeitado Mas é assim É por aí, bem assim O time, Jona Sul, Rap Cresce Faz parte do time Aqui no Brooklyn Sempre sou e vou seguir feliz Me acostumei, só vou dormir Depois de um do verdinho Vai vendo que o vizinho Zé Polvinho improvisando Pra quê? Quem serve, sei que não dorme Reage, não se esconde Está presente Livre pra seguir Resistente, livre Sempre, seja Sempre humilde Devemos ser assim A esquina é delirante Eu vi um homem que não dorme Um cara que ativa e some Meu lobo some Destrói até o fim Vacilou Cantou pra subir É o mundo cão Só decepção Esta vida Favela Nossas opção É só se ter malícia Talvez um desastre O peso da maldade Não posso viajar Nem se esquecer da realidade Na calma Ligue o rádio De casa Então do carro Em questão de tempo O rap irá te envolver Terá a atitude Capaz de entender Mas vale aquele homem Que honre sua virtude Senhor, tô sempre vivo No sapatinho Vou longe Não preciso de capatais Pro meu sangue Minha mãe se foi Meus filhos Vem cresceram no veneno No morro do piolho Adeus Xambau Moreno Nonobo Minhas coisas Se tumultou Você me fez lembrar Não posso marcar troca Só vou pro arrebento Se for mesmo fita boa Nossa engana ainda vai Mas já isso é rosa Pela central de Santo Amaro Pro meu sul Crianças pedem pelos bairros De um por um E nunca esquece Quando se cresce Tipo o que o Bang me dizia Ardente é de repente É envolvente o clima O rap do local É causa normal Quem paga o pau Quem tumultua geral Um magistral Firmou no rap Meus pifete Se tivete Repara o jeito dele Quando ouço o som do rap Esquece É bom Tipo no canão Rap é o som É jão Domina as festas Treme o chão Diverte pra dinheiro Fazendo só cultura Semeando o som das ruas Pode crer É nóis nativa E continua Continua Ah, mas é assim Então, só pra valorizar nossa cultura Ladrão, segura Irmão, é a pura visão Um, dois, três, quatro Chega como eu fiz E seja respeitado Ah, mas é assim Então, só pra valorizar nossa cultura Ladrão, segura Irmão, é a pura visão Um, dois, três, quatro